Olá, querida, tudo bom? Bem-vindo aqui ao Kira's Atelier. Ontem aqui no canal aconteceu uma live, a última live de setembro aqui, a gente falou sobre customização. A Shakira passando, falando oi. Se é possível, como fazer isso, trouxe algumas dicas. E aí, foi uma live bacana, mas por conta do meu sinal da internet aqui e de algumas pessoas que estavam assistindo, a live ficou caindo, ficou travando. E aí, assim, na hora rolou, mas para subir para o canal não ficou um conteúdo bacana. Então, eu vou gravar esse conteúdo de novo aqui com você para poder subir e ficar disponível como um vídeo, uma aula permanente aqui do canal. Eu vou tentar fazer essa aula sem cortes, quase que sem edição. Então, se tiver alguma interferência, como a Shakira passando ou meus vizinhos falando, já me desculpem. Vou tentar fazer como eu fiz na live ontem, porque assim fica o mesmo conteúdo, tá bom? E aí, antes da gente ir para a live, para a aula, alguns recadinhos. Aqui no canal, quando você entra no canal do Kira's Atelier, tem uma aba escrita comunidade. E ali eu coloco quase que diariamente o que está rolando aqui no canal. Então, o que eu estou fazendo, quais são as próximas aulas, os vídeos e peço sugestões também de conteúdo. Às vezes, eu faço alguma enquete, porque eu quero saber quais são as suas dúvidas e como aplicar isso em vídeo, porque assim o conteúdo fica bacana para você também. E aí, semana passada, eu perguntei quais eram as dificuldades no crochê e algumas pessoas me responderam e vieram umas questões muito bacanas. A Michelle Pontes, por exemplo, desculpa, a Marilene Pontes, por exemplo, me perguntou sobre costura e linha certa para o amigurumi, que essas eram as maiores dificuldades dela. Então, a gente vai falar sobre linha para o amigurumi, segura essa informação, porque mais pra frente a gente vai trabalhar sobre linhas e como customizar isso na sua peça. E a Michelle Santos falou sobre cabelo e costura. Cabelo, eu tenho uma playlist aqui no canal, e cabelo também é uma informação, também é um assunto sobre customização. Eu vou falar também aqui nessa aula. Então, segura a informação, assiste a aula até o final, para a gente conseguir bater um papo sobre isso. Já sobre costura, costura, ela é uma coisa pessoal, é uma técnica, mas eu acho que é muito mais uma questão de facilidade e técnica do que de customização e gosto, sabe? Tem uma diferença aí. Então, talvez eu não fale nessa aula sobre e vou fazer uma aula específica. Só não sei ainda se vai ser uma aula gravada ou ao vivo. Eu não costumo fazer aulas de tutoriais ao vivo, porque o crochê e artes manuais em geral, elas tendem a ser muito repetitivas. E aí, para a pessoa que está assistindo, isso fica meio chato, meio cansativo. Então, eu gosto de gravar e editar, porque aí ficam só as partes importantes para a pessoa e fica um vídeo mais dinâmico. Mas, se for o caso e o pedido e o seu desejo, eu faço uma live, sim, sobre costura. Então, deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião, se você quer uma live sobre um vídeo ou se esse assunto já está fechado, enfim. Existe um vídeo aqui no canal sobre costura, eu dei algumas dicas. Em todo vídeo dos amigurumis, eu filmo como eu costuro. Então, dá uma assistida e, mesmo assim, se você tiver qualquer dúvida sobre, deixa aqui nos comentários. Falando em comentários, como ontem foi a última live aqui do canal, eu estou planejando já o conteúdo de outubro. Gente, o ano já está acabando, já estamos em outubro, veja bem. E aí, eu estou planejando o conteúdo de outubro. Das aulas gravadas, já está tudo certinho. Espero que eu dê conta de passar tudo, porque tem muita coisa. Mas, as lives ainda estão em aberto. Estou pensando em duas lives para o mês de outubro. Uma para o dia 15 e outra para o dia 29, quinta-feira. E aí, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, me deixa aqui nos comentários também. Tem um tempinho aí para você pensar e deixar para mim. E a gente vai bater num papo. Uma coisa de lives que é bacana e que a gente não vai ter hoje é a questão do chat, né? Que, às vezes, a gente tira dúvida, tem o tete-a-tete ali, ao vivo, né? Já resolve tudo na hora. Às vezes, no vídeo, você deixa no comentário. E tem que esperar eu ver para responder e tal. Demora um pouquinho. Porém, é possível também a gente conversar através dos comentários. Então, deixa aí qualquer dúvida, qualquer sugestão, beleza? Então, sem mais enrolação, bora para a nossa aula. Customizar é possível? Super possível. Super dá certo. E eu acredito que seja um caminho, assim, mais fácil para quem quer começar a criar suas próprias receitas, né? Então, é um nicho dentro do amigurumi, é produzir as próprias receitas e vender. É um mercado bacana. E aí, quem quer enveredar por esse caminho, talvez o caminho mais fácil para você chegar com menos dor de cabeça, é ir treinando com customização. E aí, para quem não está acostumado com o termo, customização é quando a gente personaliza a peça. Então, customizar é deixar com a nossa carinha. Pegar uma receita que normalmente não é nossa, é de uma outra artesã, e transformar naquilo que a gente quer. E aí, existem dois tópicos que eu quero salientar com isso. Para que a gente customiza? A gente customiza para deixar com a nossa personalidade, quando o boneco é para a gente, né? Ou para deixar com a personalidade do cliente, de quem pede esse boneco. E aí, aqui, tem uma questão do limite, o quanto que eu posso personalizar isso. Eu vou deixar esse tópico para a gente falar mais para frente. Então, guarda essa informação que a gente vai continuar falando sobre isso, sobre personalizar a peça para o cliente ou para a gente. E a questão do tempo. Eu ganho tempo quando eu personalizo uma peça. E aí, isso é muito mais para quando a gente vai trabalhar com as nossas receitas. Eu já tenho uma base. Por exemplo, essa foto que está na apresentação é de um corpinho que a gente fez em aula aqui no YouTube. A gente fez o Obalu Aê. E é uma base de corpinho que eu uso sempre aqui no Amigurumi. Eu criei essa base, tenho mais umas quatro ou cinco. E aí, quando eu recebo uma encomenda e eu quero criar um boneco novo, eu não preciso criar a base do corpo, a estrutura. Porque essa estrutura eu já tenho. E nisso eu ganho tempo. Eu só escolho qual é a base que eu vou usar e aplico no meu Amigurumi. Mudando roupa, mudando cor e outras coisinhas mais que eu posso acrescentar. Mas a base eu já tenho, ganhando um tempo enorme na confecção. Então, quando a gente fala em customizar, a gente faz com esses dois objetivos. Deixar com a nossa carinha e ganhar tempo na produção. E por falar em produção, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Como é que a customização interfere na nossa produção um pouquinho mais para frente. Então, guarda essa informação também. Vou passar aqui. E aí, o que que eu customizo, né? Porque pra que a gente já sabe e agora o que? O que que eu customizo? Quando a gente fala em customização, não é customizar o boneco inteiro. Porque aí é mais fácil você criar uma receita nova, certo? Então, customizar são algumas partes de uma base já existente. E essa customização, ela tem camadas. Eu posso escolher o que customizar dentro do boneco. Uma coisa que me perguntam muito aqui das minhas receitas. Tanto das que eu vendo, quanto das que eu coloco aqui em aula gratuitas no YouTube. É a questão do tamanho. Como é que eu mexo no tamanho do meu amigurumi? Se for uma questão de poucos centímetros, não é necessário mexer na receita. Tá bom? Você pode fazer isso com linha e agulha. Mudando linha e agulha, você já interfere muito na questão do tamanho. Eu, por exemplo, aqui, por uma questão de estilo. E aí, eu quero fazer uma aula sobre estilos de amigurumi. Eu uso o fio Anny, na maioria dos meus amigurumis. E o Anny, ele tem uma gramatura, uma grossura, o tex, né? Que a gente fala que tem lá na embalagem, mediana. Ele não é nem tão grosso, nem tão fino. E ele faz bonecos pequenos, porque eu já conheço a minha clientela. E eu já sei que eles gostam de bonecos pequenos. Então, eu trabalho com o fio Anny, que dá um desenho bacana pra amigurumis pequenos. Não deixa tão grosseiro quanto um fio mais grosso, que deixaria um ponto maior. E aí, quando eu me pergunto, ah, que fio que eu uso pra deixar esse boneco maior? Eu posso deixar ele maior? Lógico que pode. Pega um fio com um tex maior. Quanto maior a gramatura, maior o tex, que é o que tá indicado na embalagem da linha, maior o seu amigurumi vai ficar. Então, por exemplo, se eu usei o Anny, se eu quero deixar ele maior, eu vou usar um amigurumi. Um amigurumi max, um amigurumi soft, que são linhas mais grossas. Já vai interferir. Vou usar uma agulha maior, já vai interferir mais um pouco. É claro que não dobra de tamanho. Pra dobrar de tamanho, aí eu preciso interferir na questão de pontos, e aí é mais fácil fazer uma nova receita do que ficar tentando mexer naquela já existente. Então, procura pesquisar linhas e agulhas e tudo mais. Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de linhas e agulhas, e como é que a gente pesquisa. E se por acaso chegar pra você alguma pergunta desse tipo, tipo, ah, como é que eu mexo no tamanho e tal, você mexe no tamanho e na receita pra mim, cuidado com essas questões. A gente vai falar sobre personalização pro cliente mais pra frente. Então, tem aí um pontinho a salientar. Tem que ter cuidado também com essa questão das mudanças, quando pedem pra vocês mudarem. Dá pra mudar a questão de cor. Então, às vezes você quer repetir um bonequinho. Eu recentemente fiz três lhamas, e aí era uma pra cada criança, então, pra cada lhama eu fiz uma roupinha diferente. Era a mesma receita, mas eu mudei a cor da roupa. Já foi um boneco completamente diferente pra cada uma delas, né? Já dá pra diferenciar de quem é quem. Então, é uma customização possível. Textura, super fácil de mudar. A gente pode mudar com mudança de linha, mudança de ponto, né? Amigurumi Soft não tem a mesma textura de um Amigurumi Max, e assim por diante. Então, isso é super possível. É só fazer uma pesquisa de linhas que tem no mercado e aplicar. E a questão de pose. Às vezes o meu bonequinho tá sentado, eu quero ele em pé, às vezes eu quero a cabecinha pra um lado, olhando pra cima, eu quero a posição dos olhos diferente. Então, é super possível mexer. Claro que aqui tem duas questões que a gente vai falar, que é da cor e da pose, que foge um pouco da nossa zona de conforto. O que eu quero dizer com isso? Tamanho e textura, a gente tá falando ainda do mundo do crochê, né? Eu preciso pesquisar linha, eu preciso pesquisar agulha, eu preciso pesquisar técnica de ponto. Isso é uma coisa que a gente já tá acostumada a fazer. Já faz parte do nosso mundo. Agora, quando eu vou falar de mudança de cor e pose, eu preciso estudar coisas além do crochê. Eu preciso estudar composição de cor, e eu preciso estudar formatos, formas geométricas que compõem os bonequinhos. Percebe como isso foge um pouco do assunto? Eu preciso estudar, por exemplo, desenho. Uma coisa que funcionou muito pra mim foi estudar desenho, pegar dicas de desenhistas, de quadrinistas, e aplicar nos meus amigurumis. Porque aí, com essas dicas deles, eu conseguia enxergar qual é a melhor forma que encaixava ali naquele bracinho, naquela cabecinha. Ah, eu quero um formato mais redondo, eu quero um formato mais oval, um formato mais cilíndrico. Como é que eu desenho isso? Como é que eu passo isso pro 3D, pro amigurumi? Então, estudar outros conteúdos, outras formas de arte, ajuda bastante a gente nisso, mas a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Então, eu acho que essa aula é muito mais pra isso mesmo, pra mexer com a gente e provocar a gente pra novos conteúdos e trazer isso pra nossa prática. Falando o que eu posso mudar nos amigurumis, deixa eu passar aqui, um slide. Então, como que a gente faz isso? Eu já sei o que eu vou mudar no meu amigurumi, eu já sei o que eu vou customizar, Então, como eu faço isso? A gente sempre vai aliar estudo e prática, tá? Não dá pra fazer um amigurumi sem planejamento. Eu preciso identificar o que eu quero mudar naquele amigurumi antes de começar. Porque depois que eu fiz a primeira parte, não dá mais pra mudar, né? Porque o encaixe vai ficar complicado. Então, eu vou estudar qual é o melhor ponto. Às vezes, a gente pensa que amigurumi é só ponto baixo. Tem uma gama de pontos pra gente colocar no nosso amigurumi que mexem com textura, por exemplo. Às vezes, eu quero um bonequinho, ele tem o corpinho e tem a roupinha. Eu quero dar uma textura diferente. Eu não preciso mudar de linha. Eu mudo de ponto. Eu ponho um ponto baixo pra fazer a roupa, que é um ponto mais sujinho, né? Mais soft. E aí, eu ponho no corpinho o ponto baixo cruzado, que ele tem um toque mais áspero, mais sequinho. E aí, eu já mudo completamente o formato do meu boneco. A textura, né? Eu mudo completamente. Só com a mudança de pontos. Eu não preciso mudar de linha. Eu não preciso pesquisar muita coisa. É só mudar a técnica. Mas eu tenho que estudar outras técnicas pra colocar ali. Eu quero mudar a cor do meu amigurumi. Então, eu vou estudar sobre cor. Eu vou estudar sobre composição de cor. Qual cor combina com o que? Eu vou fazer degradê? Eu vou fazer cores análogas? Eu vou fazer cores que... Enfim, vou combinar essas cores, mas eu preciso estudar essa combinação. E eu preciso estudar qual é a cor que tem disponível no mercado. Porque, às vezes, eu imaginei o amigurumi como uma cor, mas aí eu vou pesquisar a linha, essa cor não existe. Então, qual é a cor mais próxima na linha, né? Então, tem que fazer toda essa pesquisa. Pesquisar agulha, por exemplo, quais são as agulhas que tem no mercado e testar. Porque, às vezes, a gente vê muita artesã falando Ah, eu uso a agulha tal, a agulha tal, essa serve pra mim e tal, mas talvez não sirva pra você. Então, é bom fazer testes, colocar em prática, fazer um amigurumi mesmo. não dá pra gente saber sem testar e sem estudar. Uma dica que eu dou sempre, tenha referências. Às vezes, você quer fazer um personagem, não dá pra fazer o personagem só baseado na sua memória. Então, pesquisa fotos, assista vídeos, assista o desenho, leia o livro, veja poses daquele boneco de vários ângulos, de costas, de lado, de frente, de cima, de baixo, porque aí você consegue ter uma imagem 3D do seu boneco antes mesmo dele estar pronto. O que é muito importante pra gente ter uma noção de como que é o boneco por inteiro pra gente conseguir reproduzir aquilo. Então, tenha referências e faça cursos. Cursos livres, cursos pagos, cursos gratuitos. Busque sempre conhecimento e novas técnicas e tente aplicar isso. Quanto mais você tiver conhecimento pra aplicar, melhor. Beleza? Então, sempre aliar estudo e prática. E aí, como eu falei pra vocês, estudar desenho pra mim funcionou muito e aí eu trouxe algumas referências pra quem quiser buscar esse conteúdo também. Pra desenho, eu estudo, dou sempre uma olhadinha no conteúdo dos Ethering Brothers. Eles são ingleses, se eu não me engano. e eles fizeram um livro muito legal, uma série chamada How to Think When You Draw. Que em tradução livre é como pensar enquanto você desenha, quando você desenha, né? Que é esse livrinho aqui. Já tem uns 3, 4 dele. Eu tenho só o primeiro porque tem que comprar em euro e o euro tá absurdo. Enfim. Mas eles disponibilizam muito conteúdo online. Assim, diariamente. Eles não têm YouTube, mas eles têm um blog que é esse que tá na tela pra você, que é o blogspot.com aí. E eles disponibilizam conteúdo diariamente. Ah, Ju, então toda vez que você faz um amigurumi você dá uma olhada no conteúdo deles? Não, nem sempre. Às vezes eu tenho uma dúvida no amigurumi aí eu dou uma olhadinha lá pra ver se eles têm alguma coisa que possa me ajudar. Eu separei aqui, por exemplo, um cachorrinho. Então eles falam assim, ah, pra você pensar um cachorrinho salsicha você tem que ver qual é o tamanho dele. Quantos círculos encaixam nesse corpinho? O corpinho dele é redondinho, então dá pra gente encaixar círculos nele aqui, né? Nessa página aqui, tá vendo? Então é um conteúdo muito legal que auxilia a gente a visualizar o boneco antes mesmo de fazer. e treinar isso em desenho ajuda também porque é como se a gente estivesse fazendo um rascunho, né? Funcionou muito pra mim. Faço o teste pra ver se funciona pra você. A única questão é que o conteúdo deles tá todo em inglês, mas assim, mesmo pra quem não sabe inglês é fácil de entender porque você vai pelas figuras, vai pelas imagens, né? Como o conteúdo deles é pra desenho, então é tudo muito ilustrado, fica fácil de entender, não se preocupe. Eles também têm um Instagram, então dá uma olhadinha no conteúdo deles, é bem bacana. E pra questão de cursos, tem o Leonardo Maciel, brasileiro, fofíssimo, ele tem um canal no YouTube, o canal dele tá aí na tela também. Ele tem aulas gratuitas no YouTube e ele também tem um curso pago muito legal de character designers, que é pra criar personagens, né? A ideia do curso é você criar personagens. O estilo dele é mais cartoon, eu acho que super funciona pra quem quer fazer amigurumi, porque é aquele estilo mais fofinho, né? Bem desenho mesmo, não é realista. Talvez pra quem queira fazer amigurumis mais realistas tipo Barbie, o curso dele talvez não seja tão indicado. Mas pra quem quer fazer aqueles amigurumis mais fofinhos, mais bichinhos, o conteúdo dele é maravilhoso, assim. E tem curso, tem o conteúdo gratuito e pago também, super recomendo. Ele também tem um Instagram, então dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, é Leo Maciel. Muito bacana, ele é de Brasília. Muito fofo. Tem outros artistas, tá? Pra indicar pra vocês, eu não coloquei todo mundo aqui, porque senão eu ia ficar a live inteira só falando, a aula inteira só falando de, indicando conteúdo pra vocês pesquisarem. Então depois, se vocês quiserem mais alguém, ou algum conteúdo específico, deixa aqui nos comentários que aí eu vou respondendo, tá bom? Pra estudar cor, tem a Chris Peter aqui no Brasil. Ela é colorista, quadrinista, só fez muitos trabalhos bacanas, assim, e ela tem um livro, O Uso das Cores. Muito legal. Pra quem quer começar a estudar cor, assim, é bem basicão. No final do livro, ela sugere outros livros, assim, mais aprofundados, né? Porque esse livro aqui é bem basicão, mas é uma pincelada de como começar a estudar cor, que ajuda muito pra quem não tem referência nenhuma. É bem legal. por exemplo, eu sugiro pra quem quer fazer composição de cores nos amigurumis, e estudar o círculo cromático, que é esse aqui. Esse conteúdo você acha fácil na internet também, não precisa ser só com a Chris, mas esse livro é muito legal, já dá pra começar. É claro que o livro dela é focado pra quem desenha, então ela vai falar de cores tanto em tinta como cores digitais, mas dá pra aplicar muito isso em cor de linha, já que cor normalmente a gente se baseia na lista da Pantone, por exemplo, quem acompanha Círculo e as demais fabricantes de linha aí, elas divulgaram esse ano que a cor do ano seria azul, azul Pantone e tal. Por quê? Porque a lista, a marca Pantone definiu o azul na lista dela e aí quem trabalha com cor acaba trabalhando da mesma forma. Então dá pra gente aplicar nas linhas também esse conteúdo. Ela não tem YouTube, mas ela tem Instagram e tem outros livros dela pra quem se interessar pelo trabalho é só dar uma olhadinha pesquisar o material dela. Beleza? Vão deixando as suas dúvidas nos comentários, tá bom? Que eu vou respondendo conforme eu for recebendo as notificações do YouTube. E aí beleza, falamos em o que que é a customização, o que customizar e como customizar e aí o que que eu faço com isso? Como é que eu divulgo? Eu posso divulgar já que a customização normalmente ela é feita com base em receitas que não são de minha autoria. Sim, você pode divulgar porque afinal é a sua mão de obra que você vai trabalhar com isso, você vai vender o boneco. Veja bem, existe uma grande diferença entre o produto físico, o boneco e a ideia do boneco. Quando você compra uma receita, você está comprando a ideia do boneco. Quando você faz o boneco, o boneco é seu, mas a ideia não é sua, a ideia pertence a uma outra pessoa, isso está previsto dentro das leis, dentro da lei dos direitos autorais, que é um patrimônio intelectual, ele não é físico, a pessoa teve todo um trabalho de fazer uma pesquisa, de processar essa pesquisa, transformar em texto ou em qualquer outra fonte de informação e passar para você. Isso é uma ideia, é o intelectual. E aí você pega essa informação e transforma em algo físico, que é o produto. Então, o produto, ele é seu, e aí você customiza ele, mas a ideia não. Então, quando você vai divulgar o seu material, customizado ou não, você tem que colocar qual é a sua fonte. Então, por exemplo, você pegou uma receita aqui do Kyrus Atelier, você queria fazer uma moana, e aí você pegou o corpinho, uma base de corpo aqui do Kyrus Atelier, que inclusive a gente tem alguns aqui no catálogo de vídeos, aqui gratuitamente para você acessar. Aquela primeira foto do Obalu aí, por exemplo, é uma base de corpo. Você pegou e customizou aquilo, você adaptou para a sua moana, aí você colocou um cabelo diferente, que você pesquisou, uma roupa diferente, uma pose diferente, enfim. O boneco é seu, mas a pose, a base do corpo é do Kyrus Atelier. Então, quando você for divulgar, você vai falar, olha, é uma moana feita por mim, no material tal, e a base do corpo é do Kyrus Atelier. Porque isso é uma referência, é a ideia, você está referenciando de quem é, e você está compartilhando esse conteúdo, né? Porque quando a gente coloca na internet conteúdo, seja ele gratuito ou não, o que a gente está querendo é divulgar conhecimento. E aí você está contribuindo em divulgar o conhecimento para outras pessoas. E reconhecimento também, né? Porque o trabalho intelectual é isso, é o reconhecimento de que aquilo fez sentido para você. Então, coloca lá na sua legenda de quem que é aquela ideia. O produto é seu, mas a ideia é de outra pessoa. Então, sempre deixa isso muito claro. Porque faz parte dos direitos autorais, isso é legislação, né? Pode dar problema se você não colocar. E aí eu deixei ali no finalzinho, dá para a gente ver aqui o reconhecimento e a ideia versus o produto, que é bem isso, né? O que a gente produz é uma coisa, a ideia é outra. Beleza? Acho que ficou bem claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E aí, uma outra coisa que perguntam bastante, existe limite para customização? O que eu posso customizar? A gente já viu que tem camadas de customização, existem essas etapas que eu posso escolher o que customizar. Quando é uma coisa para mim, é uma coisa pessoal, você vai fazer um boneco para você, você quer ter um bonequinho lá enfeitando a sua prateleira, é para a sua filha, para o seu filho, enfim, eu acho que não tem limites, né? A gente pode customizar o quanto que a gente quiser, mesmo porque não tem um prazo de entrega, o prazo é você que define. Às vezes você quer dar para um aniversário, para um Natal, enfim, para uma data especial, mas não existe aquele compromisso de você entregar aquilo num tempo X, né? De produção. Agora, se for para um cliente, a coisa muda um pouquinho. aí é necessário ter um limite, sim, e você deixar isso muito claro na hora de você vender. E aí, para que existe esse limite? Para você ter uma base de trabalho, para facilitar a sua rotina de trabalho e a sua forma de precificar. Porque imagina que toda receita, todo bonequinho que você coloca lá para vender, o seu cliente pergunta, eu quero com uma pose, com uma cor, com um olho e com uma textura diferente, ou seja, ele quer um boneco diferente, ele não quer aquele boneco, ele quer outro, então é mais fácil você falar, então, esse é um outro boneco, e aí eu vou fazer uma outra receita, né? É uma outra coisa, não é aquele boneco. Porque quando a gente constrói uma base, quando você tem uma base para você trabalhar, você sabe exatamente quantas horas você dedicou para fazer aquele boneco, e aí sabendo as horas, você consegue precificar a sua hora trabalhada e você consegue saber o tanto de material que você gastou ali, você consegue calcular e passar isso para o seu cliente no preço final e você tem já a receita para você conseguir reproduzir aquilo. Agora imagina que toda vez que você tiver que fazer um boneco, você tem que fazer uma receita nova. você vai ter que calcular tudo isso de novo, você vai ter que calcular suas horas de trabalho de novo, você vai ter que calcular a quantidade de material de novo, você vai ter que calcular o peso, o envio, tudo de novo. E isso custa tempo, é trabalho também, né? Eu costumo comparar sempre com uma confeitaria, imagina que você chega lá na padaria e tem bombas de chocolate e de doce de leite, e aí cada cliente que chega pede de um recheio diferente. Ah, eu queria de uva, eu queria de ninho, eu queria de milho, sei lá, qualquer coisa assim. E aí, é lógico que o padeiro não vai fazer isso, uma porque ele tem que pensar no estoque. Será que ele tem estoque da matéria-prima para fazer aquilo que estão pedindo? Ele tem que pensar na vazão disso, porque a partir do momento que a gente customiza, é uma coisa muito pessoal. Será que se ele deixar a coisa tão personificada, ele vai conseguir vender para um público maior? Ou ele vai ficar lá com aquilo no estoque e vai dar prejuízo, porque além de estar ocupando espaço, ele perdeu matéria-prima que ele podia ter usado em outra coisa. Então, quando a gente vai pensar num amigurumi para venda, a gente tem que pensar em uma produção em série. E quando eu falo produção em série, eu estou pensando em ritmo e qualidade. O ritmo é essa questão de você calcular quanto tempo você demora para fazer aquele amigurumi, e se você consegue manter aquele ritmo para fazer a entrega que o seu cliente pediu no tempo combinado. E você precisa ter uma qualidade. Não adianta nada a pessoa vir te pedir 10 mil modificações no boneco em um tempo de 3 dias e aí você tem que correr para fazer o trabalho e é lógico que a qualidade vai cair. Porque nesse tempo de trabalho você tem que contar que se é uma customização, talvez você não tenha o material em estoque, é matéria-prima. Você vai ter que buscar, você vai ter que pesquisar qual é a matéria-prima que se encaixa para aquela customização. Isso é tempo. Comprar, chegar à matéria-prima, você vai ter que confeccionar. Às vezes essa customização dá erro na hora de confeccionar, você vai ter que desmanchar, fazer de novo. E tudo é tempo. Então você tem que ter uma base de tempo para conseguir calcular isso e passar para o seu cliente e fazer a customização. Isso é ritmo. Então tem que ter cuidado nessa hora de deixar muito livre por conta disso, para a gente conseguir calcular esse ritmo e manter a qualidade da coisa. Então essa base é muito importante para o nosso trabalho, para a gente conseguir precificar. Quando eu faço um boneco e eu tenho lá a base do boneco, quando eu vou customizar eu sei que quando a pessoa me pede aquele cachorrinho, ela pode mudar a cor e acrescentar uma manchinha, talvez a cor do olho, essas coisas assim, é um limite. Se mudar demais, aí é um outro boneco, eu vou ter que precificar de novo, enfim, é um outro processo, já não é mais customização. Então, sempre pense no seu trabalho como uma produção em série. Mesmo porque o produto artesanal, ele já tem um apelo de ser único. É feito à mão, não tem como você padronizar isso, você não é uma máquina que vai fazer tudo igualzinho. Eu sempre digo aqui, seguir uma receita não é sinônimo de padronização dos seus bichinhos. Cada bichinho vai sair diferente, mesmo que você siga a risca todas as vezes a receita. Você pode fazer o boneco dez vezes, às dez vezes ele vai sair diferente. Porque é artesanal, e isso já é um apelo, ele já é único. Então, cuidado quando o cliente pede muita customização, porque aí você vai ter que colocar isso na ponta do lápis e ver se vale a pena realmente você fazer tudo isso. Eu trouxe alguns amigurumis meus para você ver essa customização na prática. Então, deixa eu mostrar aqui. Vou passar aqui e aí eu vou te mostrar alguns para você ter uma ideia. essa cuca, por exemplo, eu coloquei um antes e um depois, tá? Mas, a gente pode pensar nisso como uma customização. Se o cliente chegar para mim e pede um jacaré, eu já tenho a receita de um jacaré, porque a cuca é um jacaré, né? Então, ela está aqui, um jacarezinho. Mas, se ele pede a cuca, eu boto um cabelinho. Pronto, uma customização. A Michelle Santos falou de cabelo. Eu tenho uma playlist só sobre cabelo aqui no YouTube. Então, dá uma olhadinha. Às vezes, você tem a base de um boneco, quer mudar o cabelinho, tem aí várias ideias. Inclusive, essa semana, a gente fez o São Cosme e Damião com um cabelinho diferente, que não tem nessa playlist ainda. Depois, eu vou separar e vou colocar lá só o cabelinho, tá bom? Me cobrem. Outro que eu customizei aqui, esse cachorrinho. Tem esse cachorrinho aqui, preto e branco, que eu fiz ele, bonitinho. E aí, depois eu recebi um pedido de cachorrinho, a pessoa viu essa foto e pediu, só que ela queria uma cor diferente. E raça diferente também, né? Aí, o que eu fiz foi adaptar a cor e a orelha. Só. Então, eu mudei, digamos que, a pose, né? O formato da orelhinha. Acrescentei alguns detalhes de manchinha, né? E a cor é diferente. Olha só, ele aqui em beijinho, mostarda, na verdade. Bem bonitinho. E depois, eu fiz ele em roxinho, também. Pode ver que é a mesma pose, o mesmo tamanho, a mesma proporção, só mudei a cor. E acrescentei detalhes. Que é uma customização super fácil de fazer, não precisei mexer com quase nada. Esse gatinho também é a mesma coisa. Mesma pose, mesma proporção de pontos, mesmo tamanho, só mudei cor e acrescentei alguns detalhes de manchinha. Só. Nada mais. Olha o cachorrinho aqui de novo. Esse cachorrinho aqui é outro. Dá pra ver, né? É a mesma receita. E olha como ele ficou diferente. Olha isso. esse. Desse. A mesma receita. E já ficou com um toque completamente diferente. Então, por isso que eu sempre falo, o artesanal, ele já tem esse apelo de ser único. Então, a gente não precisa ficar pensando muita customização. Às vezes, um detalhezinho já faz tanta diferença. essas bonequinhas aqui. Eu fiz um conjuntinho de bonequinhas pro chapéuzinho vermelho. Essa aqui é a mamãe e a vovó. O corpo é o mesmo. O que eu mudei foi cabelo e roupa. Bordei o olho diferente também, mas é o mesmo estilo de bordado. Só mudei o desenho. Essa mesma coisa, gente. customização super rápida, super fácil. Me poupou um tempo porque eram três bonequinhas, né? A chapéuzinho tá aqui também. Três bone... Deixa eu mostrar que a chapéuzinho tá aqui. Aí, a mamãe e a vovó. Três bonequinhas. Eu fiz a mesma base de corpo, usei as mesmas linhas. A única coisa que eu mudei é a roupa. Ponto. Que é aquela questão do tempo, né? Que a gente falou lá no começo da aula. A gente tem que pensar nessa questão do tempo porque a gente tem que pensar em produção pra valer a pena a gente executar o trabalho. As santinhas. A base do corpo é a mesma, tá? Corpo e cabeça a mesma coisa. O que eu mudo é o estilo do manto e os detalhes que eu acrescento. Mas a base é a mesma. Os tartarugas ninja aqui, o corpo a mesma coisa. Mudei só a cor da faixa nos olhos. Mesma coisa. Cogumelo do Mário. Mesma receita. Mesma proporção de pontos. Mudei cor. Mudei personagem. Super fácil. Esse cachorrinho aqui eu fiz ele nessa cor marrom e depois eu transformei ele. Olha ele aqui de marronzinho de novo em outro ângulo. Grandinho, né? E aí eu transformei ele num mostarda. aqui dá pra ver os dois, ó. Mesma cor, mesma receita, mesma produção. Mesma cor não, né? Só mudei a cor. Olha só. Que bonitinho. Olha os... Esse chaveiro de polvo aqui. A mesma coisa também, né? A receita é a mesma, mudei a cor. Outro boneco. Completamente diferente. Minhas orixás tem praticamente o mesmo corpo. Aqui eu tive que fazer mais modificações porque elas têm características muito diferentes uma da outra. Mas o corpo é praticamente a mesma coisa. A questão da base e da cabeça. Aí mudei cabelo, acrescentei roupa, acrescentei detalhes, enfim. Mas a base do corpo é a mesma. Que já me poupa um tempo enorme na produção. que aí eu não preciso pensar uma nova proporção e novos desenhos, né? Eu já tenho isso. Essa bonequinha aqui é uma base de boneco bem legal pra você usar nas suas customizações. Tem vídeo sobre ela aqui no canal. Foram três aulas, se eu não me engano. E aí você pode usar e abusar delas nos seus amigurumis. Tá aí, facinho pra você assistir e aplicar. Ah, tem mais um aqui de customização. Então, customização ajuda a gente nessa produção muito quando ela é pensada e planejada pra você produzir em série, né? Cuidado também com os excessos de customização. Lembra do que eu falei lá na produção em série. E esse bichinho aqui é uma lula leitão. Se você não viu uma lula leitão, dê uma pesquisada no YouTube porque é um bicho muito fofinho. E aí, a minha cliente pediu em tamanhos diferentes. O que eu fiz foi uma receita só e mudei a linha e a agulha. E olha a diferença de tamanho de um pra outro. Esse rosinha aqui eu fiz em amigurumi soft e a branquinha eu fiz em ani. A rosinha ficou com 15 centímetros, a branca ficou com 11 pra 12. Uma diferença muito grande de um pra outro só na mudança de linha e a receita foi a mesma. Então, eu apliquei meu tempo pra fazer a receita uma vez só e depois só reproduzi ela. Então, já me ajudou muito. Pra quem quiser seguir meu Instagram, tá aí na tela também, a gente bate papo por lá. Bom, gente, é isso que eu queria trazer sobre customização pra gente pensar um pouquinho se é possível, se é viável, como fazer, o que fazer, espero que as dicas tenham te ajudado daí. Se ficou qualquer dúvida, lembra de deixar aqui nos comentários. Sugestões de live para outubro, eu tô pensando em fazer duas, uma no dia 15 de outubro e outra no dia 29, ambas numa quinta-feira e aí eu quero sugestões de conteúdo. Para as aulas gravadas já tem bastante coisa porque em outubro é um mês cheio de eventos, né, a gente tem aí conscientização sobre o câncer de mama, dia das crianças, Nossa Senhora Aparecida, Halloween, no final do mês, aí a gente já começa novembro com o dia de los muertos, enfim, tem muita coisa pra gente trabalhar aí em outubro, espero dar conta de tudo que eu planejei trazer pra vocês, mas as lives ainda estão em aberto, então se você tiver qualquer tema, manda aqui pra mim pra gente pensar juntos, tá certo? Mais uma vez, obrigada pra quem conseguiu assistir a live ontem e desculpa aí os perrengues com o sinal, espero que essa aula tenha te ajudado, se você não é inscrito no canal ainda, aproveita, se inscreva e aperte no sininho pra não perder nenhuma novidade, porque assim que eu postar por aqui e colocar a agenda de lives, o YouTube te manda uma notificação e assim você não perde nada do que acontece por aqui, certo? e fica até o final que vão aparecer outros vídeos aqui do canal e até o próximo vídeo e aí e aí Tchau.